DROPS DE LEITURA Um oferecimento, editora da Unicamp Hoje, quando ouvimos o nome Baruch Spinoza, pensamos em um filósofo muito prestigiado e importante. Mas você sabia que não foi sempre assim? Na verdade, até o fim do século XVIII, o autor era renegado no cenário filosófico da Alemanha, um dos países mais influentes no pensamento ocidental. Isso porque a tradição do iluminismo por lá era abertamente oposta às ideias de Spinoza. Encabeçado por Christian Wolff, o iluminismo alemão associava Spinoza ao ateísmo e à heresia, pois entendia que a concepção de Deus do filósofo negava sua onipotência e liberdade de governo sobre o universo. Por isso, durante o auge desse movimento intelectual, era polêmico declarar-se Spinozista. Foi assim que surgiu a discussão que deu origem à obra sobre a doutrina de Spinoza em Cartas ao Senhor Moses Mendelssohn, escrita por Frederic Jacobi e traduzida por Juliana Martoni. O poeta e filósofo Gotthold Lessing foi Spinozista antes de morrer, e quando isso veio ao conhecimento de seu amigo Moses Mendelssohn, surgiu um embate em torno de sua memória. Embate esse travado entre Mendelssohn e Jacobi, a quem o finado poeta havia confessado sua adesão às ideias de Spinoza, levando a uma discussão com repercussões históricas. A publicação da Troca de Correspondências, feita por Jacobi em 1785, trouxe Spinoza ao centro das discussões filosóficas. Ainda no século XIX, o número de publicações sobre suas ideias cresceu enormemente, o que só aconteceu graças a Frederic Jacobi. Acesse o site da Editora da Unicamp e saiba mais sobre essa obra fundamental aos filósofos e historiadores da filosofia. Drops de Meitura Um oferecimento, Editora da Unicamp. eDee Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto